E aí meus cupinx, tudo bom? Opa, suave! Como é que tá cupinx, tudo bem? Firme na paçoca? Mais firme que palanquim banhado, mais tranquilo que... É outro, outro gordo. Eu não sou gordo cara, isso aqui é excesso de gostosura. Receba! Agora me chamando de gordo, falta de respeito. Ai, achei o carro velho. Que coisa linda hein? Temos um rei do gado. Meu Deus, não pode falar oi que é gado. Ei moço. Eu sou o rei do gado mesmo cara, tu sabia? Eu tenho uma fazenda cheia de gado cara. Bom trabalho aí, não o meu da mesma mano, porra. Não, me dá um abraço aqui filho. Quer me abraçar? Tu é foda mano. Eu sou louco da cabeça cara. Tu acabou de me achar uma de gado e agora tu me achou uma de foda. Isso tudo é porque agora tu viu meus olhos e tu tem medo que eu te deu um tiro nos beiços né? Oi moça, tudo bom? Oi. Só pinta essa BMW de rosa pink pra mim. Eu nem sei de quem é, mas vai ficar rosa pink. Não é sua? Não, tô brincando né, essa BMW da minha irmã. Eu vou surpreender ela. Senhorita Hellas... 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 Tá. Eu mesma. Mandei aí. 55 mil viu? Não, salve. Salve meu cupinho. Até a próxima cara. Ah moça, perdi a porta do carro aqui moça. Ô moça. Isso, aproveita e dá uma trocada no óleo aí pra mim. Eu acho fixo. Ah. Vocês acharam que o meu carro tá mais macho agora, pessoal? Ah, eu tô indo hein. Ele tá bem macho. Agora ele tá bem hétero top né? Tá. Tá doendo oi. Agora eu posso ir embora. Tchau, pessoal. Não, você não vai embora não, moça. Tu quer dar uma volta comigo, moça? Eu quero. Eu quero. Sobe aí então, moça. Não, pera aí que agora eu vou pro encontro, cara. Sobe aí, moça. Vou te levar pra eu comer um hambúrguer. Moça, qualquer coisa você me liga. É agora. Que isso, rapá? Que isso, rapá? Vamos se respeitar aí. Não, é porque ele me levou pra dar uma volta, aí eu paguei ele. Agora ele quer ficar me dando caramba toda hora. Ô. Ih, mete o pé, mete o pé, caralho. Que isso, cara? Meu Deus. Cara, a gente vai morrer. A gente vai ou não vai? O que? Comer um hambúrguer? Uhum. Vamos, vamos comer um hambúrguer, um hambúrguão agora, né? Vai pagar, né? Eu paro. Tu é mecânica, né? Eu sei. Eu sei que você é pobre. Isso, eu sou muito pobre. Hein, tu pode fazer o seguinte, pra ninguém roubar o carro. Tu vai lá dentro e compra um hambúrguer pra nós. Eu te espero aqui, pode ser? Eu acho que alguém vai roubar esse carro. Não rouba nada. Mas eu não posso me arriscar, né? Que o carro é da minha irmã, né? Ai, meu Deus. Vamos lá, comprar lá um hambúrguer pra nós. Cês viram, rapá? Cês viram o João Copincha, sai? E as mulheres ainda pagam a janta pra ele, cara. Tô me ouvindo aí, ô seus bandecor no feioso. Vai, pistol? Fica mais macho assim, cara. Os caras tem que entender o que que é ser um macho alfa hétero. Agora é o Lula. Não tem diferença, é igualdade. Quer roubar comigo? Bora. Então vamos roubar, então. Já que tu gosta do Lula, tu gosta de roubar. Vamos roubar eu e tu. Eu não gosto do Lula. Eu não gosto de ninguém, sabe? De quem que eu gosto? Eu gosto da Dilma. Eu sou louco pra dar um beijo na boca da Dilma. Vai bater no meu carro aí, ô vagabundo fedorento. Olha o cara metendo bala em nós aí. Olha lá lá. Já dropa, já dá o Rolas. A sorte dele é que eu errei. Ah, não. Acertei. Agora vai. Vai tomar agora. Opa. Consegui puxar a nave, galera. Agora nós estamos em casa. Agora nós estamos em casa. Agora eu vou meter um Arapuca com esse gol. Cada um que chegar pra roubar esse gol eu vou dar um tiro nos beijos. Vou deixar o gol estacionado num canto assim, ó. E vou ficar escondido. O cara que tentar a porta vai tomar um tiro. Nem vou falar nada, mano. O cara fica só aqui analisando que vai pegar o golzinho, ó. E aí, ó. vai sair sem dois pneus você não vai entender nada fica mandando um dinheiro para a polícia que loucura a polícia é de merda tempo chega na hora essa polícia é de raiva sempre tem que ter um policial seu filho de uma a polícia sempre chega na hora errada vai tomar no rabo o cara foi roubar o meu carro ali a polícia não vê nada errou o cara tem que estar esperto pessoal isso ai ó tinha até um acessório para arma aqui ó isso ai né gurizada agora eu dou o carro para alguém desconhecido e manda o cara ir ali no mercado olha só olha só ai moço olha ai meu lindo alguém de vocês pode fazer um favor para mim tem um cara da headline esperando aqui no posto da gasolina pode levar esse carro ali para ele para mim aqui no posto da gasolina aqui ó ali no posto da gasolina ali ali no posto da gasolina ali tem que estar lá tem que estar lá é o pedrinho é o pedrinho leva lá para o pedrinho e o pista o cara vai tomar um tiro e vai morrer pensei eu roubei o carro lá nossa maldade deixa eu subir, deixa eu subir vou te contar o meu plano ainda bem que tu não morreu eu roubei o carro ali e o bandido tava atirando eu queria sacanear alguém era pra te ter chegado lá e ter tomado um tiro desculpa meu cupincha eu quero te dar uma coisa pra me desculpar tu tem celular aí? vou te mandar um milhão empresta o celular que eu te mando um milhão agora vou pagar um milhão só pro ter ido pra eu dormir com a cabeça mais tranquila qual que é o teu PIX? 23, 328 tu já é milionário ou não? 23, 328? isso teu nome é Baba Yaga? isso tu é o novo milionário da cidade agora só vou ficar com o teu celular, tá? tá rosa ou não pra ti? acho que não, sei mas assim tá perfeito, Cid de tudo que tu já... já ficou bom o carro já já vai gerar interesse dos caras roubar e aí quando os caras forem roubar eu vou descer da moita e vou matar o que que tá aprontando aí cupincha? nós vamos deixar esse carro parado em algum lugar e a primeira pessoa que for tentar roubar a gente mata, entendeu? só não quebra o vidro do meu carro, cara pô aqui armou o tempo e não choveu, pô ah não tá vamos lá atrás daquele cara vamos, vamos agora nós vai tem motivo, tem motivo electrical estragou nosso plano deixa de... aí e aí isso aí pare, para ir Aham Fica ok, pai Esperto, calma aí Tô comprando Manda aí o celular que eu te pacifico Quer celular? Você? Celular? Acho que é isso, velho Tá bom Bateu no meu carro A toa Bateu no meu carro, vagabundo lá O homem dele lá Mata ele, mata ele, mata ele Pega outro que tá carregando, vai Então é vocês que tão andando nesse carro aí Atropelando... Nossa, matei um cara sem querer Errado É verdade, é ele mesmo Toma, desgraçado Tá atropelando todo mundo Ô rapaz, tomou a mala perdida aí que não era pra ti Vou te ajudar Ó Shadow, será que tá cheio de arma Vou te ajudar aí, cara Ô moço, será que tá cheio de... Ô, porque você matou meu amigo, cara Ah, o idiota se meteu, cara Eu tô na pele Eu pego na bala Eu pego na bala Eu fui dar um tiro num cara Pegou no outro nada Eu não tô conseguindo isso daqui O outro cara puxou Claro que me matou ali Pô, não mata não Será que tá cheio de arma, ó Pode pegar, pode pegar, pode pegar Pega pra... Pega pra mim, ô Que matança, hein Doutora, tem como ajudar meu amigo aqui Oxi, é nada que é o Cupim É, ele vem Isso, sobramos um ataque terrorista Tá me ouvindo, Cupim? Oi, já Tudo bom? Tudo bem com você? Agora tá, mas... Eu tava mal Eita Agora você vai ficar bem, tá? Eu comi um cachorro quente que tava vencido A maionese A maionese? E aí explodiu Aí passei mal Peraí Explodiu na barriga dele, no caso Chegou aí um... Chegou, doutora Chegou, doutora Pra você Com um sorrinho Quanto que fica aí, doutora? Fica 10 mil Mas eu não Mas eu não Vou mandar 12 Fala o teu pix É 46 Uhum 875 Pode finir, né? A gente vai lá já Tá, tem lá, tá? Tá Rebeca 12 mil, Rebeca Muito obrigado Eu agradeço, viu Terminando aí que tá liberado, tá? Obrigado Ó Acabou Uhuh Vambora Tchau, tchau É, pô Isso aí só atrapalha, pô Ah, não Pô Vamos olhar por onde anda aí, né? Meus parceiros Vocês tão batendo em nós aí Ô Que isso, cara Que isso, cara? Ah, me matou, viado Me matou Ah, os caras não sabem conversar, parece eu Cadê? Ô, doutora Mas tá bom, vou resolver um negócio aqui, eu já falo com você, Beca, calma aí Tá bom, fala pra ele me chamar lá que eu... Epa, de novo, ok? De novo, pô Eu tenho que arrumar um nutricionista, pô Ele tá com muita coisa estraga Nossa, eu já falei pra ele parar de comer besteira na rua, ele não para Não é possível ser Acabei de falar com ele, cara E aí, pessoal, tudo bom? Pô, agora eu comi um X estragado Ô, meu Deus do céu, eu já falei pra você Eu comi um X que tinha uma bala perdida Uma não, algumas Esse homem aí é muito bom, esse homem ruivo aí Quer uma carona até lá, João? Quero, cara Sabe onde é que eu tô? Sobe aí Do lado da Munation lá, tá ligado? Muito obrigado Obrigado Chegou aí, agora você espere aí pra você poder sair, tá bom? Pra ficar bom, né? O meu endereço tá na internet O Pincha O Pincha Te amo Que isso, cara Não me faça chorar, cara Eu te amo, cara Olha onde eu subi Meu Deus do céu, você só pronta, véi Eu consigo fazer o que ninguém consegue, cara Olha isso Ah, eu não vou trocar a ideia É só chegar aí Os caras não se sinta, eles voam Os caras saem voando, pô Fica a puta aí Nossa Aqui eu levo pra moto de trás Ah, dá pra andar, hein? Olha a ideia que é uma dobra Amém Amém Amém, Matheus Vai atropelar mesmo? Não atropelei, cara Ninguém? Ah, meu Deus, cara Eu quero... Eu quero me organizar de novo Pra postar dois vídeos por dia Meio dia e seis horas E aí às oito da noite eu posto um short Que o short está divulgando bastante o canal Então meio-dia é vídeo normal Seis horas é vídeo normal E de noite Oito horas ali Um shortzinho Que é pra engajar o canal Se tu gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Ele é muito importante E faz com que o meu vídeo alcance muitas outras pessoas Se puder também me segue lá no Instagram Arroba Jofi Gravi E não esquece também De ativar as notificações aqui do canal Porque assim tu vai receber todos os vídeos que eu posto, tá bem? Temos vídeos novos todos os dias Às vezes ao meio-dia Às vezes às seis da tarde Mas todos os dias eu te espero aqui no canal Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo Se inscreva no canal do João Não me mata por favor, eu não tenho nada Não me mata, não me mata